Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma pastora que fez expiação no inferno e Jesus mostrou a ela algumas coisas que são condenáveis diante de Deus. E nessa suposta revelação, Jesus faz uma alerta aos casais cristãos sobre a relação íntima e amorosa. Vamos assistir o vídeo e depois nós vamos comentar um pouco mais sobre esse assunto. Os casais que se prostituem no seu leito, maculando o seu leito, não herdarão meu reino. E eu falei, meu Deus, como seria a sexualidade humana? O Senhor disse para mim, glória a Deus, é a mulher com o homem. Vou dizer numa linguagem que você vai entender. Não queremos ser levianos no vídeo. Papai e mamãe. Papai e mamãe, hein? Oh, glória. Na cama é papai e mamãe. Ouviram? O que passa disso é de satanás. Cuidado com esses pastores que dão uma de psicólogo, de sexólogo. Mandando você apimentar a sua relação, porque você vai para o inferno e vai ser torturado. Vai para o inferno, hein? O Senhor mostrou também as mulheres que Deus dá um barquinho e elas querem um quitanique. Viu? Lá elas vão ter serpentes espinhosas enormes de várias metragens entrando na sua genitália. É um inferno, hein? Porque quiseram uma coisa grande. É um inferno. Glória a Deus. Deus não deu. Glória a Deus. E se Deus não dá, vai orar para Deus fazer a coisa ficar boa. Não é? Se resolve em tudo, coração. Não é? Se alguém não está se encaixando direito nessa história, o que nós vamos fazer? Orar e jejuar. Senhor, o marido que me desce não está dando conta. O marido que acha que a mulher é uma geladeira não está dando conta e quer apimentar a relação. Senhor, atua na vida da minha esposa. Porque Deus me revelou, Jesus me revelou que o sexo é um presente de Deus. Isso é verdade. O sexo é um presente de Deus. E não é para usufruir dele com escárnio, com lascivia, como está no livro de Galatas. E não é para dizer nada nessa hora a ninguém. Hum, como você é boa. Hum, como você é bom de cama. Essas palavras. Jesus me disse que quem falar elas na cama um com o outro, qualquer tipo de palavra. Ou chiado, ou gemido, você vai enlouquecer agora. Vixe, olha lá. Mas eu tenho o que dizer. Vamos ver. Qualquer um de ganhar, eu falei com Jesus, então a humanidade não vai se salvar, não. Foi assim que eu falei com Jesus. O senhor disse que vou falar na minha linguagem própria. Na linguagem dela, hein? O senhor me disse, quem ficar miando como gato em cima da cama nessas horas de intimidade com o outro, o senhor disse que é réu do fogo do inferno. Vai para o inferno, hein? Você pode me chamar de herége de mentirosa, mas foi isso que ele me disse. Faça a prova de Deus. Busque. Morra calado com a sua esposa na cama. Não diga um ai. Mas ele disse que quem disser alguma palavra dessas que eu acabei de dizer é réu do fogo do inferno. Ele disse que esse negócio de chiado, de miado é pomba gira na prazer do casal. É para usufruir do seu prazer. Calado. Calada. Glória a Deus. Viu? Agora esses pastores, filha aí, querendo só o teu dinheiro. Não dá uma palestra para os noivos que vão casarem. Vão se casarem na igreja. Não prega a palavra. O senhor disse que essas coisas fazem parte da lascivia. A lascivia é um conjunto de aglomerado ruim que acontece na sexualidade do homem. Como o sodomismo e etc. Cuidado, irmãos. Espero que você tema a Deus ouvindo esse vídeo. Espero que você leia a palavra de Deus. Santifica teu corpo. Porque não vale a pena ir para o inferno e não vale a pena perder ao céu. Santifica aguardando a vinda do senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. A paz do senhor Jesus. Agora que você já assistiu o vídeo, vamos falar sobre alguns pontos específicos. Hoje em dia você ouve muitos testemunhos de pessoas que foram no inferno e voltaram. Alguns dizem que usar salto alto, shorts, calça jeans ou cortar o cabelo vai para o inferno. Esse tipo de teologia não tem fundamento nas escrituras. Essas pessoas tem visões por aí e depois transforma isso em um novo mandamento. Não há base bíblica para afirmar que uma pessoa pode ir no inferno e voltar. Em Lucas capítulo 16, versículo 26, diz que há um grande abismo entre o céu e o inferno. E que ninguém pode passar para o outro lado. Agora eu lhe faço uma pergunta. Com que autoridade ou poder ela conseguiu ir ao inferno e voltar? A segunda coisa que ela diz é que devemos ter cuidado com as dicas que alguns pastores dizem por aí. Porém, nós precisamos entender que quando estamos passando por alguma dificuldade em nosso relacionamento, nós devemos conversar com alguém que tem uma maturidade cristã suficiente para nos ajudar. O papel de um pastor na igreja é cuidar de todas as ovelhas e ajudá-las em qualquer tipo de situação, com dicas e com intercessão. Se você tem algum problema na sua área sexual, converse com seu esposo. Ou você que é homem, converse com sua esposa. Só não deixe a sua vida sexual se esfriar. Se depois de uma conversa persistiu o problema, procure o seu pastor que seja casado e tenha um bom testemunho. Talvez ele e a esposa dele podem ajudá-los com dicas. Só não deixe o seu casamento acabar por causa de sexo. Então eu discordo. Você deve sim procurar uma pessoa madura na fé e que seja casada para lhe ajudar com esse problema. Se você prefere procurar um sexólogo, eu não vejo problema nisso. Mas tome muito cuidado que nem todas as práticas que esses profissionais orientam é lícito para os cristãos. Retenha o que é bom. E o terceiro ponto é referente ao momento íntimo do casal. Eu sou casado e eu entendo que o sexo é algo bom e agradável diante de Deus, desde que seja feito de uma forma respeitosa e que haja consentimento das duas partes. O que move o desejo do casal é o amor. Mas não vejo nenhum problema em você estimular o desejo sexual da sua pessoa amada com beijos e carinhos. Mas tudo tem limite. Duas coisas que eu acho que não é apropriado para os cristãos é o sexo anal e o sexo oral. Mas tem casais que não se importam com isso e praticam. Porém, não acho que seja uma prática lícita diante de Deus. Saibam desfrutar do sexo de uma forma agradável e que haja consentimento de ambos. Mas nem toda prática é lícito para nós. Outra coisa muito importante. Qual o problema em apimentar a relação sexual? Usar uma roupa um pouco mais sensual na hora do sexo é pecado? Claro que não. Mas, como eu já disse, tudo tem limite. Tenha temperança. E a última coisa que ela disse é que não podemos fazer barulho na hora do sexo. Quer dizer que agora não podemos ter sussurros de prazer no momento da relação sexual? É claro, ninguém precisa saber que você está tendo relação sexual. Mas, transmitir sussurros de prazer à sua esposa ou ao seu esposo não há nenhum problema. Não somos robôs. Somos seres humanos. E ela afirma que as pessoas que ficam gemendo na cama têm pombagira e que vão para o inferno. Meus irmãos, isso não é bíblico. E tomem cuidado com essas revelações que algumas pessoas têm por aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça. Inscreva-se no canal, ative as notificações. E também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.